Uma voz Um rio que nasce da voz dos pulmões Canção de ar a voar Palavra, ventilar, emoções, canções Ouvidos ávidos haverão na estação Propiciar províncias emanciparão Adesão ao que vier do coração Em paz Um de nós Um brilho crescendo em toda multidão Irmão da terra e do mar Amar será o verbo e o pão então Olhares úmidos ouvirão a pulsão da luz solar O solo da consolação Um afeto varrerá toda aflição De vez Será a voz de todos nós A pôr os pés no chão Será a vez do coração Parar a mão do algóis Será a voz Será a voz de todos nós A pôr os pés no chão Será a vez do coração Parar a mão do algóis Será a mão do algóis A pôr os pés no chão Olhares úmidos ouvirão a ver edição A pés no chão